Minha mãe exige que eu pare de frequentar a academia porque meu irmão mais velho e meu pai não estão tão em forma como costumavam estar. Algum contexto para a história, meus dois irmãos sempre foram naturalmente magros e mantiveram um estilo de vida ativo durante a maior parte de suas vidas. Eu por outro lado nasci do lado mais rechonchudo e nunca tive interesse em esportes além da natação, mas não consegui trabalhar nesse hobby. Na época em que estava no exército para o serviço obrigatório eu pesava bastante, cerca de 110 quilos, embora eu nunca tenha sido provocado por causa do meu peso, minha família e especialmente minha mãe gostavam de zombar disso, meus hábitos alimentares e assim por diante, mamãe revirava os olhos sempre que alguém comentava que eu perdi peso e assim por diante, mas eu estava em uma base onde a maioria dos caras da minha base se encaixa perfeitamente e foram alistados, eu por outro lado não recebi um papel combativo devido a uma condição médica, não, não teve nada a ver com o peso, mas um defeito de nascença muito pequeno do qual me livrei quando tinha 12 anos, mas o exército é estúpido assim, então eles não queriam correr nenhum risco por me colocar de forma prejudicial, então em vez de me colocar em um papel combativo eles decidiram me colocar no campo tão seguro de máquinas pesadas. De qualquer forma, novamente a maioria dos homens que serviam em minha unidade eram muito aptos e muito musculosos, e embora eu nunca tenha ficado com ciúmes deles e nem ser provocado por ser gordo, um dia eu apenas dei uma boa olhada no espelho e pensei, eu posso fazer melhor, então decidi começar e mudar as coisas, eu observava com muito cuidado que comia, bebia bastante água, juntava-me aos meninos em suas corridas noturnas, convencia meu amigo sargento a me dar acesso à academia e fazia com que ele me treinasse em crawl maga algumas vezes por semana. Continuei fazendo o que estava fazendo e fui muito rigoroso em mantê-lo até atingir minha meta de peso e logo tive que fazer uma visita ao contramestre e obter um uniforme de tamanho menor, depois de um ano e meio de exercícios regulares, levantamento de peso e uma dieta saudável perdi muito peso e construí bastante massa muscular, embora eu estivesse muito orgulhoso com o progresso que tive, minha família que sempre zombou de mim por causa da minha bunda grande e gorda durante a maior parte da minha vida não ficaram tão feliz quanto eu, mas não disseram nada, a provocação parou, mas não havia muito além disso, além de um semi-elogio como, você pegou esta camisa de um de seus irmãos, sempre que eu usava algo que realmente cabia em mim, por que você ainda está usando essa coisa enorme, se eu guardasse as roupas de quando era maior, ainda recebo comentários durante as refeições se eu tomar uma colher extra mas tanto faz, não me importei, não perdi peso para receber elogios, seguindo em frente, quando fiz 22 anos estava de volta a vida civil, além de trabalhar na universidade e também em um emprego de meio período, além disso durante esse tempo economizei o suficiente para pagar uma mensalidade em uma academia perto do campus, eles estavam no lado mais caro mas isso se deve ao fato de o local ser mais sofisticado, enquanto eu estava sendo mais saudável e fisicamente apto que já estive em toda a minha vida, meu irmão mais velho não estava se saindo tão bem, ele havia parado de correr, seu tabagismo piorou e estava ficando mais gordinho a cada dia, ele ainda não é obeso por acaso, mas não está tão em forma como costumava ser e está com quase 30 anos, as coisas só pioravam nas reuniões de família, principalmente casamentos onde também estariam muitos parentes distantes e aqueles que não costumamos encontrar, além disso sou um grande introvertido, então eventos totalmente lotados não são para mim, então muitas vezes os evito e mal me encontrei com minha família extensa durante meu serviço, então você pode imaginar alguns dos meus parentes chocados ao me ver bem mais leve, alguns nem me reconheceram, acho que meu irmão recebeu alguns comentários das pessoas porque ele não parecia mais presunçoso sempre que olhava para mim, cerca de 8 meses depois de ser membro da academia minha mãe sentou-se comigo, eu ainda morava em casa e a conversa foi a seguinte, eu perguntei, o que foi, está tudo bem? Ela respondeu, está tudo bem querido, mas eu só queria falar com você sobre uma coisa, ok, já tive um mau pressentimento, essas conversas sempre pareciam ser sobre eu fazer algo errado, bem, você sabe que seu pai e eu estamos muito orgulhosos de quão longe você chegou, você está muito bonito, obrigado mãe, mas eu e seu pai estamos um pouco preocupados com todas as despesas que temos junto com sua mensalidade estamos ficando um pouco apertados, você pode cancelar sua assinatura na academia por favor, não podemos mais pagar, oh mãe, vocês não pagam minha mensalidade na academia, eu faço isso, e quem te deu esse dinheiro? É o dinheiro que economizei de aniversários, mesada e trabalho, além disso, estou com uma bolsa de estudos, então vocês sabem que vocês também não estão pagando a escola certo? Minha mãe ficando mais furiosa, bem, você não pode mais ir a sua academia, e por que isso? Porque nós achamos que seu irmão deveria ir em seu lugar, ele realmente quer ir para aquela academia mas não pode pagar, isso realmente o deprime, você não acha que a maldade de sua parte continuar lá enquanto ele não pode? Mãe seja sincera, ele ganha o dobro do que eu, então ele pode pagar uma academia sozinho. Isso não importa, decidimos que você não pode mais ir, não é justo com seu irmão, você vai cancelar sua assinatura e ponto final. Eu respondi que não. Bem, vou ligar para eles e cancelar para você. Impossível, a menos que ela emite minha voz e tenha meu cartão de crédito. Deixe de ser egoísta e seja mais justo com seu irmão. Não estou sendo egoísta, ele pode pagar e ir também. Por que você não pode simplesmente fazer uma coisa pelo seu irmão? Já é ruim ele ter parado, ele parou de correr, agora ele está fumando e você não está ajudando no que está fazendo, vamos OPE, seja mais atencioso, além disso pense em seu pai. Papai também tem problema comigo malhando? Você sabe como ele mal consegue se mover com as costas ruins? Mãe, pai pode se mover muito bem, ainda ontem o ajudei a limpar a garagem. Você não está sendo justo OPE? Eu respondi segurando meu último nervo. Mãe, não vou parar de malhar porque um bebê de mais de 30 anos odeia me ver ficando mais saudável enquanto ele enquanto enche sua barriga de cerveja. Se meus jeans mais soltos o afetam tanto, ele pode se levantar e fazer algo a respeito. Engraçado como você nunca disse nada a nenhum dos meus irmãos para diminuir o tom enquanto eu era gordo. Como você ousa dizer isso sobre seu irmão? Nesse ponto, eu apenas me levantei e continuei meus negócios enquanto ela ficava de mau humor e me dava um gelo pelo resto do dia. No entanto, durante as refeições, ela tentava me fazer comer muito mais ou cozinhar coisas muito gordurosas, comprar apenas bebidas açucaradas, escolher restaurantes de fast food sempre que saíamos para comer fora e ficava brava comigo sempre que eu dizia que o McDonald's não é um restaurante. Tudo que ela tentou fazer não funcionou e logo comecei a comprar meu tipo de refrigerante ou apenas beber mais água se bebesse qualquer coisa que não fosse sem açúcar ou diet. Agora, embora meu pai apoiasse meu irmão, ele não falava muito e eu não tenho ideia de por que ela o mencionou. De qualquer forma, essa é a minha história. Morei com eles por mais 4 anos até que economizei o suficiente para me mudar em 2015. Depois disso aconteceram algumas coisas que me levaram a cortar todo o contato com os três. A professora faz uma falsa alegação de que estou fingindo uma lesão, então minha mãe mexe com a carreira dela. Minha mãe obviamente me conhece desde o nascimento e sabe exatamente a extensão do meu estranho azar e problemas de saúde. Eu quebrei meus braços coletivamente 13 vezes durante toda a minha vida, e quase todas as vezes que me machuquei ou fiquei doente parecia que alguém tinha algo a dizer sobre isso, não sei porquê, mas os professores adoram dizer que os alunos que se machucam geralmente estão mentindo em busca de atenção, e muitos relacionamentos com figuras de autoridade têm sido prejudiciais por causa disso. Toda vez é a mesma coisa. Por algum motivo alguns professores não acreditam em mim. Eles me chamam de mentirosa na frente de todos. Sofro bullying por um tempo e depois tenho que tentar provar que não estou fingindo. Eu poderia postar tantas histórias sobre professores fazendo isso, mas está uma história sobre quando minha mãe realmente conseguiu se vingar. Tudo isso aconteceu por volta da sétima série. Eu tinha 12 anos na época e quebrei meu pulso subindo em algo que não deveria e depois caindo como uma idiota. Meu pulso estava engessado com velcro pois sou muito alérgica ao material regular do gesso. Descobrimos isso com muitos casos de tentativa e erro. Minha professora, vamos chamá-la de senhora Ana. Ela ensinava história e nossas personalidades se chocavam um pouco. Eu sou mais do tipo criativa, aventureira e pensadora livre, e ela era muito conservadora. Seguindo as regras e sendo adequada, não tínhamos problemas reais antes disso, mas simplesmente não nos encaixávamos bem. Ela estava ausente um dia e tínhamos uma substituta. Eu conhecia a substituta como uma das minhas amigas professoras e uma mãe valentona. Eu não gostava dela mas ainda era respeitosa na aula e apenas tentava fazer meu trabalho. Ela me colocou em apuros por rabiscar no meu papel uma ou duas vezes, mas depois que tudo estava bem. Ou assim eu pensei. No dia seguinte fui para a aula como de costume. Estávamos trabalhando em um trabalho sobre o Egito quando a senhora Ana me chamou até sua mesa. Eu fui até lá pensando que ela iria me pegar por desenhar no verso do meu dever de casa ou algo assim. Apenas para ser bombardeada com um monte de perguntas realmente estranhas. A interação foi algo como. Professora. Então Ope, você sabe por que eu chamei você aqui? Não senhora, não posso dizer que sim. Há quanto tempo você tem esse gesso? Cerca de uma semana agora. Por quê? Você precisa mesmo desse gesso? Sim. Bem, a substituta me disse que viu você tirá-lo. É gesso, não posso tirar, vai doer. Então, se eu perguntasse à classe eles diriam que você precisa desse gesso? Sim. E se eu ligasse para seus pais agora eles diriam a mesma coisa? Sim, foram eles que me levaram para o hospital. E ela fez isso na frente de toda a classe. Acabei sendo dispensada e as pessoas me olharam estranho pelo resto da aula. Como soube mais tarde, aparentemente a substituta disse à senhora Ana que eu havia tirado meu gesso assim que saí da aula, o que não fiz, e que o joguei no meu armário. Então basicamente ela fingiu que eu era uma pessoa ruim em um filme de escola de baixa qualidade. Não sei por que ela disse isso, mas convenceu minha professora de que eu era uma mentirosa e uma farsa. Tecnicamente eu poderia remover meu gesso já que era velcro, mas teria sido extremamente doloroso e não é como se eu pudesse simplesmente andar sem ele. Eu não ia dar muita importância a isso na época, mas descobri que ela estava falando sério sobre ligar para meus pais, mas ela cometeu o erro de ligar para minha mãe. Agora, eu e minha mãe não temos um relacionamento perfeito. Ela tem problemas de raiva então nem sempre nos damos bem, mas ela me ama muito e não deixa que pessoas assim mexam comigo se ela puder impedir. De acordo com minha mãe, a senhora Ana chamava de toda convencida e dizia coisas como Ela aparentemente até ameaçou me suspender antes que minha mãe a parasse e a rasgasse em pedaços por falar sobre sua filha assim, acho que não posso repetir o que foi dito, mas no final a senhora Ana teve que recuar com o rabo entre as pernas. Ela começou a ser ainda mais fria comigo depois daquele dia e começou a me dar detenções injustas por não ficar parada rabiscando na lateral das minhas planilhas. Mesmo assim fora da escola às vezes íamos ao mesmo estúdio de arte. Estranho que alguém que odeia tanto a arte goste de pintar. Ela envenenou o diretor de arte contra mim e me colocou em uma classe baixa. Quando minha mãe descobriu isso ela começou a verdadeira vingança. Minha mãe nunca foi uma mãe PTA, da Associação de Pais e Mestres. Ela honestamente não suporta a maioria dos membros do PTA e seus filhos são escolhidos como favoritos na minha escola e usam esse poder para intimidar outras pessoas, incluindo eu e meus amigos. Minha mãe no entanto é amiga de uma mulher adorável do Conselho Escolar do Condado, que tem mais poder do que o PTA. Ela contou à amiga tudo o que havia acontecido e forneceu todas as anotações médicas necessárias para provar que eu precisava do gesso. A amiga dela conseguiu convencer o resto do conselho de que a senhora Ana estava discriminando uma aluna deficiente. Dado seus comentários sobre eu ser mais lenta e apenas usar gesso para relaxar, junto com detenções relacionadas a eu não ficar parada quando ela sabia que eu tinha movimentos nervosos e leve TDAH. No estúdio de arte minha mãe me tirou das aulas. Tomei a responsabilidade de informar os outros garotos sobre o motivo e os rumores se espalharam rapidamente. Logo as crianças estavam sendo puxadas para a esquerda e para a direita e meu professor de arte estava mexendo os pauzinhos para tentar controlar a situação. Na verdade acho que o estúdio fechou temporariamente antes de reabrir novamente. Ela foi suspensa por uma semana para ser investigada e descobriu-se que ela tratava muitos alunos únicos, como ela os chamava. De maneira semelhante, ela foi repreendida verbalmente por dois departamentos diferentes, e em vez de receber seu aumento padrão nos próximos três anos receberá apenas metade disso, não apenas isso. Mas ela teve que refazer um curso sobre como tratar adequadamente os alunos e se ela for pega cruzando essa linha novamente e ela perderá o mandato. Ela receberá seu bônus de volta no início do próximo ano letivo e gostaria apenas de dizer que espero que ela tenha aprendido a lição. Mulher de meia idade espera que eu pague o aluguel dela e de sua filha. Eu sou uma mulher de 23 anos e tinha 22 anos na época. Uma aluna não tradicional ingressou na minha organização, provavelmente na casa dos 50 anos e me deu uma carona para um evento porque não sei dirigir. Começamos a conversar e ela falou sobre como ela e sua filha em idade escolar estavam falidas. Então no caminho de volta comprei 100 dólares em mantimentos para elas. No dia seguinte ela me mandou uma mensagem falando que precisava de um grande favor. Eu digo a ela talvez. Ela me pediu 500 dólares para o aluguel dela e da filha e disse que elas estariam morando no carro se eu não pagasse. O fato é que não sou rica. Eu não conseguiria pagar meu próprio aluguel se pagasse o delas mais as compras. Sou financeiramente estável mas não rica. Acabei dando a ela 200 dólares por culpa e disse que isso era tudo que eu poderia dar a ela. Dois dias depois eu estava no hospital para um procedimento de emergência e ela me enviou spam com mensagens pedindo 89 dólares. Eu disse a ela que estava na mesa de operação e não poderia responder e que simplesmente não tinha dinheiro. Ela continuou perguntando. Finalmente perguntei se ela poderia pedir a outra pessoa porque eu simplesmente não poderia fazer isso. Ela nunca perguntou se eu estava bem e nem respondeu as minhas mensagens para me pagar. Eu sou uma estudante universitário de 23 anos. Eu ganho uma vida boa com deficiência mais um emprego. O que é suficiente para me sustentar? E não está senhora e sua filha. Mulher com direito me ameaça por causa de uma vaga de estacionamento. Então, quero começar dizendo que trabalho em uma loja de varejo e estacionar onde trabalho é sempre um inferno. É pescoço a pescoço para uma boa vaga de estacionamento. E em dias movimentados como hoje eu costumo evitar as disputas de estacionamento e estaciono na garagem que fica bem longe do meu trabalho. Na hora do almoço quando a movimentação diminuiu decidi tirar o carro da garagem e estacioná-lo em frente à loja onde trabalho. Nada demais. Eu consigo uma vaga de estacionamento e começo a aproveitar meu intervalo e ligo para meu chefe. Depois de desligar a vaga na minha frente se abre quando um SUV sai então eu estaciono na vaga. Quando paro acho que havia um carro parado esperando para ocupar o lugar. Eu não tinha visto originalmente devido ao fato de que o SUV o bloqueou. Quando eu avanço a senhora no carro enlouquece gritando que eu preciso mover meu carro. Isso que eu estava fazendo ilegal e assim por diante. Então sendo um pouco mesquinho mantenho minha posição e me recuso a me mover. Agora, se esta senhora tivesse sido legal e me pedisse para me mudar eu não teria nenhum problema em fazê-lo. Mas em vez disso ela decidiu enlouquecer e gritar comigo. Então eu me mantive firme. Sem mencionar que havia cerca de 5 vagas de estacionamento abertas ao meu redor que ela poderia facilmente ter ocupado. Eu tento ignorá-la esperando que ela simplesmente desista e vá embora. Mas eu estava errado. Ela se aproxima do meu carro gritando comigo pela janela exigindo que eu me mova e insistindo que o que eu estava fazendo era ilegal. Mais uma vez eu a estava ignorando esperando que ela desistisse. Saísse e ocupasse outro dos 5 ou mais lugares de estacionamento ao meu redor. A certa altura abro a janela e peço a ela que me deixe em paz ou chamarei a polícia. Ela me disse para chamar a polícia já que ela não dá a mínima. Já que o que eu estava fazendo era ilegal. Então enquanto eu esperava que ela parasse ela começou a bater na janela do meu carro mais uma vez. Gritando comigo e ameaçando colocar as mãos em mim. Enquanto eu continuava a ignorá-la ela deu a volta para o lado do passageiro do meu carro e abriu minha porta. Enfiou a cabeça e começou a gritar e me ameaçar. Nesse ponto peguei meu telefone e entrei em contato com a polícia com medo do que essa louca faria comigo. Quando ela vê que estou chamando a polícia ela entra no carro e sai. Mas não rápido o suficiente para eu não pegar a placa dela. Veja bem. Esta senhora estava com sua amiga ou algo assim e seu filho no banco de trás. Grande mãe mostrando essas atitudes para seu filho. A polícia finalmente aparece e eu falo o que aconteceu. Enquanto converso com a polícia a senhora aparece novamente e o outro policial vai falar com ela. Eu disse à polícia que queria prestar queixa. Ele me disse que mesmo que eu pudesse provavelmente não seria empurrado considerando que a polícia não estava lá para testemunhar. Eu não gravei e não tinha testemunhas. O que me deixou chateado. Mas enquanto continuava conversando com o policial essa senhora maravilhosa se aproximou de nós e avisa ao policial que testemunhou a tentativa da senhora de entrar no meu carro. O policial diz que isso pode ajudar e ele perguntou novamente se eu queria prestar queixa. Então decido fazer isso. Eu não falo a senhora de novo. Mas ela realmente cavou sua própria cova ao voltar porque mesmo com o número da placa eles não podem provar que era mulher. Mas felizmente ela veio e eu tenho uma testemunha. Então depois do trabalho irei à delegacia para preencher a papelada. A vez que enfrentei minha mãe e o resultado foi um braço quebrado. Acho que tinha cerca de 9 anos quando fui diagnosticada com autismo. Minha mãe não estava feliz porque ela não queria uma filha retardada em suas próprias palavras. No entanto minha mãe usou meu autismo como uma forma de se vamblorear. Seu filho toca piano? Bem, minha filha tem autismo e sabe tocar violino e piano. Seu filho fala espanhol? Minha filha tem autismo e fala vários idiomas diferentes. Mas minha mãe é uma veia. Então ela me tratou como merda de cachorro. Quando as pessoas estavam por perto ela ficava orgulhosa de mim. Mas quando estávamos sozinhas eu era apenas aquela retardada que não ia dar em nada. Um dia desci para a cozinha e minha mãe e suas amigas estavam lá. Eu disse oi para as mulheres e uma das mulheres tinha um nome que eu não conseguia pronunciar. Então quando eu disse oi para ela tropecei no nome dela. E aquele incidente deu início a uma cadeia de abusos. Imagine quatro mulheres na casa dos 20 anos tirando sarro de uma criança na cara dela. E eu gaguejei e chorei porque aquela merda me magoou. E uma delas perguntou a minha mãe como diabos ela conseguiu uma filha retardada e minha mãe disse que não sabia. Deve ser o DNA do pai dela. Eu só estava cansada da minha mãe. Então quando ela começou a tirar sarro de mim com as amigas dela eu fiquei brava e dei uma bronca nela. As amigas dela ficaram em silêncio. Elas olharam para mim e eu olhei para elas chorando brava pra caramba. Então minha mãe me agarrou pelo colarinho e me deu um tapa na cara. Então ela me bateu de novo gritando comigo com as besteiras horríveis de sempre que ela me chamava. Então minha mãe me agarrou pelos cabelos e me arrastou escada acima para poder me bater direito sem testemunhas. Os tapas viraram socos e ela me chutou no estômago quando eu estava no chão. Quando ela parou de me bater minha mãe lavou meu líquido vermelho das mãos e desceu as escadas para se divertir com as amigas. Enquanto isso estou no chão chorando de dor. Horas depois eu estava com uma dor terrível e foi preciso que um de nossos jardineiros e minha babá percebessem que havia algo seriamente errado comigo. Eles convenceram minha mãe a me levar ao hospital e descobrimos que eu quebrei o braço e acho que minhas costelas também estavam machucadas. Minha própria mãe quebrou meu braço, minha mãe disse a todos que eu caí da sacada e concordei com ela que caí da sacada. Minha babá e o jardineiro sabiam que minha mãe fez algo comigo, eles viram como minha mãe estava me tratando, mas realmente não podiam fazer nada porque minha babá só tinha visto de trabalho. E tenho certeza que o jardineiro era ilegal. Além disso, minha mãe já prendeu alguns de nossos empregados domésticos. Ela até usou meu primo para dizer algo como, uma das empregadas me tocou na minha área é proibida, tudo o que minha mãe tem que fazer é colocar a cara de cachorrinho e chorar seus olhinhos e bum, as pessoas acreditam nela porque ela é uma grande manipuladora, então mexer com a minha mãe custaria a sua vida. E você provavelmente está se perguntando porque as amigas da minha mãe não fizeram nada para tentar ajudar, não sei. Acho que elas não sabem o quanto minha mãe estava me dando uma surra, talvez eles não soubessem, talvez tivessem medo dela ou talvez não se importassem. Tudo o que sei é que deixei aquela mulher perto do meu filho e nunca vou me perdoar. Algumas coisas da minha infância me acompanharam até hoje, um medo de mulheres, o que é engraçado porque sou bi, e um medo da minha mãe. Estou em terapia, eu vou melhorar mas eles vão levar algum tempo até que eu melhore. Talvez até que ela veja perder a vida eu provavelmente vou me sentir melhor, então vou mijar no túmulo dela. Recuso-me a deixar meus filhos sofrerem a mesma infância que eu, meus irmãos não tiveram a mesma infância que eu, eu aceitei o abuso de propósito para que eles não tivessem sofrido, depois de um tempo minha mãe parou de me bater porque ela percebeu que eu não aguentaria aquela merda e revidaria, felizmente minha mãe está presa por tentar acabar com minha vida. Minha mãe continua insistindo para que eu faça estágio na minha cidade mesmo depois de eu dizer não. Vou começar meu estágio em alguns meses e tem que ser algo relacionado a TI, já contei para minha mãe sobre isso dizendo que estaria na cidade procurando emprego porque os empregos de TI são muito mais abundantes lá, quando contei a ela pela primeira vez ela ficou um pouco cética sobre isso, como se ela soubesse mais sobre como funcionam os estágios do que eu que realmente estou fazendo o estágio, ela ficava me perguntando se eu tenho certeza que não posso fazer meu estágio em casa, eu disse a ela que não, tenho que trabalhar com computadores para o meu estágio porque estou lá para obter experiência industrial, após o estágio provavelmente ficaria na cidade para mais trabalhos de TI de longo prazo, mas desde então toda vez que o assunto era levantado ela sempre agia como se eu estivesse estagiando em minha cidade natal, ela respondia dizendo, sim, mas enquanto houver um computador é TI. Ela quer que eu trabalhe em meu emprego anterior em minha cidade natal como digitador de dados, o salário era decente e eu podia dar a ela parte do meu salário para ajudar nas compras, mas eu suspeito que a verdadeira razão pela qual ela realmente gostou quando trabalhei lá é porque o chefe da empresa é rico e distribui coisas grátis para mulheres e idosos durante feriados como funcionária da empresa pude levar para casa muitos brindes para minha mãe, o que a deixou muito feliz, eu realmente não me importava muito com as coisas, só precisava do dinheiro para ir para a universidade, também percebi que ela não quer que eu largue aquele emprego quando eu queria mudar de emprego para algo pelo qual sou mais apaixonado, então estou dizendo a ela que não vou me formar em TI e trabalhar no mesmo lugar antes de entrar na universidade, preciso encontrar empregos de ti na cidade. E ela continuou dizendo a mesma coisa repetidamente como se não entendesse o que eu acabei de dizer, ela simplesmente adora responder com, sim mas, como se o que acabei de dizer não significasse nada para ela, tentar dizer não a ela foi como falar com um disco quebrado e eu simplesmente não consigo falar com ela, então acabei ficando quieto e deixando a reclamar, não vou voltar para minha cidade natal, parte do motivo é porque morar com ela me deixa absolutamente louco, eu vou fazer meu estágio na cidade de qualquer maneira, mas estarei esperando uma bronca dela de vez em quando, ela estará reclamando sutilmente sobre as desgraças da vida na cidade e como seria conveniente para mim se eu estivesse em casa com ela. Fim dos relatos, assista mais relatos clicando no vídeo que vai aparecer agora, obrigado por assistir. Tchau, tchau. Tchau, tchau.